Na cobrança. Píneos, amortecedores, alinhamento, balanceamento, troca de olho e suspensão, num só lugar, Luiz Auto Center, centro automotivo especializado. O 15 voltando, voltando com o Wesley, levantou, jogou, cruzado, bola pra área, vai entrando, é gol! 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 É gol do 15! 11, 1, 15, 0 pra representação do Diadema, a 19 minutos do primeiro tempo, Bibi, pra mim o gol foi contra. Almoço, Bibi? Oh, como que é, falando de almoço, Núria, eu tô esperando aquele, viu? Então, vou pra amanhã lá. Olha o time de Diadema chegando, finalizando e é gol! Gol! Pablo, oito minutos, ele ajeitou, finalizou o seu André Moreto, empata o jogo em Diadema. E o seu Bernardo do campo para o Diadema, 15, 1, Diadema, 1. E olha, André Moreto...